A pressão é determinante para a força de trabalho num sistema hidráulico. Ocorre quando uma força atua sobre determinada área. A fórmula é pressão P igual força F dividida pela área A. Se uma pressão atuar sobre um líquido que se encontra num sistema fechado, haverá então a mesma pressão em cada ponto do sistema, ou em outras palavras, o líquido está em todos os pontos sob a mesma pressão. Este fenômeno foi descoberto por Blaise Pascal no século XVII e está formulado na Lei de Pascal. Isto pode ser constatado nesta experiência. Em todos os tubinhos encontramos a mesma pressão, visível através do nível do líquido. Na prática, isto significa que a força que atua num ponto do sistema hidráulico pode ser aproveitada em outro ponto, uma vez que a pressão propaga-se de forma regular. O valor da vazão é decisivo para a velocidade de trabalho nas instalações hidráulicas. É a quantidade de líquido que percorre uma tubulação durante a unidade de tempo. Podemos expressá-la numa equação. Vazão Q igual ao volume V dividido pelo tempo T. Se necessitamos de 10 segundos para encher um recipiente de 2 litros, a vazão é de 12 litros por minuto, ou 0,2 litros por segundo. Supondo que, neste caso, a vazão seja de 2 litros por minuto e o volume no lado do êmbolo do cilindro seja de 160 centímetros cúbicos, demoraria então aproximadamente 5 segundos para preenchermos o interior do cilindro com o fluido hidráulico e o êmbolo completar o curso de avanço. Tendo-se uma vazão de 4 litros por minuto, o êmbolo avançará com velocidade dobrada. Portanto, concluímos que variações da vazão influenciam a velocidade de trabalho dos acionamentos hidráulicos. e os acionamentos hidráulicos. Portanto, concluímos que variações da vazão e o volume do cilindro com o volume do cilindro. Portanto, concluímos que variações da vazão e o volume do cilindro com o volume do cilindro. e o volume do cilindro com 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 o volume do c